Bom dia, gente! Tudo bom? Espero que tudo esteja bem pra todos, tudo esteja em paz. Pessoal, antes de mais nada, não se esqueçam de curtir o vídeo, não se esqueçam de comentar, né? Aqueles que estão chegando no canal agora, que não me conhecem, meu nome é Elza Lino, e eu agradeço muito a presença de vocês no meu canal, e só queria lembrar que, fazendo a inscrição, não se esquecer do sininho, né? De ativar o sininho, que é importantíssimo para o canal, ok? Pessoal, eu estou aqui com o aparelhinho pra medir glicemia, aparelhinho de glicemia, esse aparelhinho não é meu, é de uma prima minha, todo dia ela vem aqui pra eu medir a glicemia pra ela, né? Perir a glicemia. Aí eu falei pra ela, qualquer hora eu vou medir a minha, né? Eu não tenho problema de diabetes, mas de vez em quando a gente tem que tomar verificado. E então ela deixou o aparelhinho, ontem eu já medi duas vezes, né? Após o café da manhã e medi após o almoço, certo? E deixei pra medir agora de manhã, antes de tomar café, né? Em jejum. Gente, eu anotei aqui os valores, as referências da glicemia, né? Bom, então, de 70 a 100, né? A gente estando em jejum, se o resultado der de 70 a 100 em jejum, é considerado normal. De 100 a 126 em jejum, a pessoa está no pré-diabético. A pessoa já é um pré-diabético. De 126 em diante, né? Estando em jejum, é considerado diabético. Agora, duas horas depois das refeições, se eu resolver medir a minha glicemia, né? Se eu for ferir a minha glicemia. Então, eu me alimentei, esperei duas horas e vou ferir a minha glicemia. Se o resultado for de 70 a 140, né? Após as refeições, após alguma refeição, de 70 a 140 é considerado normal. De 140 a 200, a pessoa já está naquela fase de pré-diabete. De 200 em diante, é considerado diabético. Então, essas foram as referências que eu anotei. E depois que eu medi a minha glicemia, eu vou dizer quais os resultados que eu obtive ontem, né? Como eu já disse, eu já havia me alimentado. Pessoal, aqui, olha, eu tenho aqui a fitinha. Né? Que tem várias fitinhas. Eu vou tirar uma. Ela está novinha, né? Lógico, tem que ser mesmo, claro. Uma fitinha pra cá da medição, mesmo que seja a mesma pessoa, a fitinha tem que ser mudada. Gente, esta aqui, esta caneta aqui, ela tem um nome também, não é caneta, né? Tem um outro nome, mas no momento eu não me lembro. Ela aqui na ponta contém agulhinha, né? Que é uma lanceta, chamada de lanceta. E ela só vai sair quando ela tiver em contato com a pele, né? Então, como eu já usei ontem, eu já troquei a lanceta. Só eu que usei, né? A minha prima, eu tirei a dela, que ela estava usando. E eu coloquei uma novinha pra eu usar. Então, não vou precisar mudar, porque eu mesma que usei. Ok? Ela foi novinha, tirei novinha da embalagem, coloquei aqui. E só eu que usei. Então, eu não vou mudar. Eu só vou mudar quando ela for usar novamente. Certo, gente? Então, o primeiro que a gente faz, eu vou mudar, abaixar aqui a câmera. Pra pegar direitinho. Gente, na minha opinião, eu acho que o primeiro é mudar e tirar o sangue, né? Depois eu vou colocar no aparelhinho. Então, aqui, eu vou ativar aqui, né? A lanceta. Pronto. A agulhinha já está, já na posição pra ser injetada. Aqui tem esta luzinha aqui. Ela mudou de cor, né? Eu devia ter mostrado antes, mas eu não mudei, não mostrei. Ela é branquinha e quando ela é acionada, ela fica numa cor laranjada, né? Aqui, ó. Uma cor meio amarelada, meio laranjada. Então, ela já está no ponto de ser usada. Certo, gente? Então, vamos lá? Aqui, ó. Coloco aqui e aperto a luzinha. Pronto. Já foi. Já está saindo o sangue, né? E eu vou colocar a fitinha no aparelho. Aqui, ó. Olha, ele já está pedindo o sangue. Quando dá essa fitinha, ele já está pedindo o sangue. Então, aqui eu coloco bem aqui na parte verdinha e ele vai dar o resultado. Olha, gente. Esse daqui. 89. É isso mesmo, 89. Então, eu não sei se está dando para ver direito, se eu tenho que mudar assim, de cabeça para baixo. De qualquer maneira, porque, às vezes, o resultado para a gente é de um jeito, eu chego na hora no vídeo e aparece de outro. Então, esse foi o resultado 89. Certo? Gente, então, como eu disse, de 70 a 100 em jejum, é normal. Aumentar aqui um pouquinho. Como eu disse, de 70 a 100 em jejum, é normal. Então, se o meu deu 89, está dentro da normalidade eu estando em jejum. Certo? Então, pessoal, ontem eu medi, após eu ter tomado café da manhã, né? Um tempinho depois, uma hora, uma hora e meia, mais ou menos, depois eu não marquei a hora, mas foi mais ou menos isso. Uma hora, uma hora e pouco depois. O meu resultado foi 82. Hoje, está até um pouquinho maior que ontem, né? Ontem deu 82. Dependendo do que a gente se come, né? Da janta, o sono também interfere. Então, ela pode dar uma oscilada, né? Mas está dentro do normal. Quando foi? Depois do almoço, eu almocei, esperei também duas horas também. Eu almocei normal, arroz, feijão. Tinha mandioca, tinha uma pimenta, que eu tinha feito refogada. Uma pimentinha, uma pimenta doce, que eu fiz refogada. E uma carne. Depois do almoço, eu comi um doce, né? Uma sobremesa, né? Duas colheres de doce. E, dali a duas horas, eu fui medir, né? Eu fui aferir a minha glicemia. O resultado foi 107, né? Então, com esses resultados, eu concluo que eu não tenho problema de diabetes. Pelo menos, até o momento, não, né? Graças a Deus, que bom. Até o momento, eu não tenho esse problema. Certo, pessoal? Gente, lembrando que o diabetes tipo 2, ele ocorre com maus hábitos, né? Ele pode aparecer com pessoas mais jovens, mas pode aparecer, principalmente, pessoas com mais idade. Ele pode ocorrer, principalmente nos casos de obesidade, né? Pessoas, às vezes, não estão obesas, mas estão fora do peso. Alimentação errada. Fora de hora, né? Pessoa que enche um estômago para dormir. Ingere muito doce. É muita comida rápida, né? Processada, muita comida processada, comida pronta, né? Não gosta de fazer, né? Botar uma panela no fogo, fazer uma comida mais natural. Tem pessoas que não gostam mais de abrir uma embalagem, as embalagens e se alimentar, né? Então, esse tipo de hábito alimentar, esse tipo de hábito é um dos casos que mais, uma das causas, né? Que mais faz aparecer diabetes, né? E hoje nós estamos com um nível muito alto de pessoas que estão ficando diabéticas. Pessoas, assim, pessoas até bem mais jovens, que estão com a taxa de açúcar no sangue muito elevado, devido à alimentação, né? Devido aos maus hábitos alimentares. Então, o diabetes tipo 2, tipo 1, a pessoa é genética. Ele nasce com ele, pode ser genético, pode ser do organismo mesmo, mas ele, a pessoa praticamente já nasce com ele ou ele aparece na infância ou na adolescência, né? O tipo 1. O tipo 2, ele aparece mais tarde, né? Principalmente após os 40 anos, talvez até mais tarde. Mas também tem registro de pessoas bem mais jovens que apresentam o hábito de diabetes devido à má alimentação, né? Maus hábitos alimentares, sedentarismo, tudo isso pode contribuir para o aparecimento do diabetes. Então, pessoal, eu agradeço muito a atenção, né? Terem ficado comigo vendo eu medir minha glicose, né? E agradeço de coração, lembrando que aqueles que estão chegando, não se esqueçam de ativar o sininho. E muito obrigada por terem assistido, por terem ficado até agora. Não se esqueçam de curtir, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!